A Bande sai na frente mais uma vez de olho nas eleições municipais. Hoje, depois do CQC, estreia o Bande Eleições 2012, apresentado por Uziel Bueno. O programa vai discutir os problemas e soluções de Salvador. O Bande Eleições 2012 abre espaço para debates com líderes de partidos, futuros candidatos e representantes da sociedade. O programa vai ao ar todas as segundas, até uma semana antes da campanha eleitoral. Na estreia, o apresentador Uziel Bueno conversa com José Carlos Aleluia, presidente estadual do Partido Democratas, o DEM, e com Daniel Almeida, presidente estadual do PCdoB. Os baianos aprovaram a ideia. A Bande cabe estar em primeiro lugar, né? E é uma iniciativa pioneira. Cada um tem a sua opinião e o povo que, no final, avalia, né? Daí a gente já começa a ter uma noção do que vai acontecer.